Saudades da chamada maluca, né? Desta vez não vai ser com o angolano, não. Vai ser com o apresentador de televisão moçambicano, Emerson Miranda. Bem, vou ligar para o... Como estou aqui em Angola, então tenho que ligar para alguém que está aqui em Angola. Vou ligar para o JD. Chama. Está, né? Mas você não atende por quem? Estou com advogado, já. Está com advogado? Fala rápido, fala rápido. Fala rápido. Mas você está torto ou o quê? Está torto ou o quê? Antes das 13? São de 11 horas. 12 horas, não é? 12 horas. Ah, ok. Tudo bem. Não esquece de trazer as fraldas do mito, hein? Sabes como é que é aquele teu miúdo? Está fixe. Está fixe, né? Vamos lá. Mas que tal? Vais nos apresentar algumas miss aí? Vais trazer alguma miss? Reparto. São muito esquisitas. São muito esquisitas. Relaxadas. São fechadas. Ah, fechadas. Ou se calhar vão me fugir por causa da minha barriga como anda grande e só podem me fugir. Tudo clássico. Não gostam muito do que faz isso. Não gostam de quem? Não parece ser. Temos que mandar o mito tomar banho para não cheirar caatinga. Está nice. Como é que foi o programa aí? É pá, foi muito fixe, pá. Ligou com uma moça aí a dizer, amo-te. Está já vendo? Ah, é? E outra cena que estavam a falar, que eu não percebi muito bem, porque eu não entendo o vosso dialeto aqui, jingumba. O que é jinguba? Amendoim. Ah, jinguba é amendoim. E como é que se diz chulé na língua daqui? Chulé, que chulé é o chulé do sapato. Sim. É mesmo chulé? É mesmo chulé? Não tem coisa. Nada. Está bem. Sabes que eu estava a conversar, sabes com quem que encontrei aqui no backstage? Não. O Walter Ananás. Ah, é? Você vai estar com os filhos dele ontem? Sim, lembro. Já, lembro que estávamos com os filhos dele ontem, já. Ele disse-me que tu, que tu dançavas Michael Jackson quando eras criança. É verdade? Já. A sério? Sim. Ele te disse, não é? Disse? Imitavas o Michael Jackson? Imitava o Michael Jackson. Jey. Os padres, eu cresci nos padres. Jey, deixa eu te dizer uma coisa. Estava já fazendo uma brincadeira comigo aqui na chamada maluca da Zap. Ha, 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 ha. Estava já fazendo uma brincadeira comigo aqui na chamada maluca. Accompanhe-me.